Somos no Cê. E aí, foi certinho para o café. Uma briga, café com a Gevólia. É solete de outro. Quinta rei. Foi mostrar para o Moca Mastri. Moca Mastri. O café me sobrou. De besta. Eu quero entender que o café é besta. É de besta. Gevólia. De... De... Um beijo. Que eu lembro que o café é para mim. Que eu não entendi. Do Câ. É só para o Câ. Mas ele não entendi. Porque o nome de Brun, Inscreva-se. Gevólia. Eu procurava o café. Eu te lembrei. Eu os apanagem com o Câ. Eu me fã. Pode ficar do ruído, chora.